E aí E aí E aí Fala, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, meus amigos, meu Gamer E galera, mano, hoje é um jogo maravilhoso chamado Fortnite E, meus amigos, eu já tô mudando aqui, sabe pra onde? Pra solo, mano Mas por que, mano? Porque hoje nós vamos jogar solo Mano, quero ver se eu tô bom Vocês viram no vídeo da semana passada, mano Quem assistiu sabe Mano, eu entrei numa partida de duel, mano Aí tá falando, eu chamo a outra Mas aí você entrou com alguém e tudo Eu entrei, mano Mas infelizmente meu amigo não teve um planejamento bom De queda Ele caiu num lugar errado E aí ele acabou indo Daí ele foi e saiu da sessão Daí fiquei só eu desde o começo até o fim, mano Assiste lá pra vocês verem, mano Nossa, mano, tem até gente orgulhosa de mim, mano Mas vambora, vamos jogar um solo Lembrando, se eu tiver com a voz meio diferente Quem sabe Quem tem, sabe Quem conhece, sabe Eu estou com o rinite, mano Então Relevem a minha voz Vai estar meio assim mesmo E vambora, mano Partiu O que importa que eu tô aqui, ó Gravando, mesmo assim Tô com o rinite Não desisto de vocês E eu quero que mesmo assim Você não desiste de mim, certo, mano Antes de tudo Deixa eu ver onde eu vou Eu acho que eu vou cair aqui, mano Sério, meu irmão Eu já vou cair como? Eu já no lugar, mano Então já vamos, já vamos, já vamos Lembrando Tamo com o motoca fantasma Então, mano Não mexe com o meu bichão Tá com, mano Ó, tá flamejante O bicho tá fazendo fogo O bicho tá bravo Vamos ver se eu consegue achar Primeiramente um armamento bom Um armamento legal Tá caindo bastante Não é pouco Medo eu tô Agora vai dar tudo bom Vamos ver se eu cair aqui, mano Ah, não Vou morrer Mano, como eu não morri? Como eu vou subir, mano? Quer subir lá em cima agora Puta, um monte de baú lá em cima Tem gente aqui Olha aí que eu morri O cara tava lá em cima, mano Vamos preparar uma partida Aí eu não tive planejamento É isso que aconteceu comigo, mano Mas vambora, vambora, vambora Ô, meus amigos, vamos cair Mano, eu acho que eu vou tentar cair no mesmo lugar No mesmo lugar Então vambora, mano Vamos ver se eu consigo parar bem em cima mesmo Mas vamos dar certo Onde é? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui 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 Pega uma Use Fuzilzinho Aqui 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 Olha o kit médico aqui. Mano, eu tô zerado, sem sangue. Perca de munição. Só aqui, ó. Pega aqui. Tira aqui, vamos usar frutinha. Come repulho. Pega aqui, come. Maravilha, joga fora. Pega aqui fora, pega aqui e põe aqui. Consegui, mano. Consegui rabastecir tudo. Ok, ok. O kit médico. Maravilha, tá bom. Bom, e agora o que vai fazer? Porque aqui é só pagar um pontinho. Senão eu não sei nem onde vai, mano. Mas só vamos. Olha lá, aqui tem uma casinha. Não tinha nada. Olha que tinha um peixinho ali. Não tinha nada. Olha que tinha um peixinho ali. E aí, mano? Bora. Tô até agora encontrando ninguém quando ele dá uma chumbadinha. Cheguei! Quem tiver aí dentro já sai. Fuzilzinho. Tá. Vamos ver aqui. Maravilha! Aqui o médico, armamento. Olha, mano! A nova 12. E eu não vi. Mano, essa 12 é muito apelona! Muito apelona! Bom, nada por aqui, nada por ali. Pegar um fuzilzinho, né? Pra se caso alguém atirar de longe, né? E também poder atirar de longe. Nossa, eu tô na mira, mano! Tem gente que não vira três de mim. Porra, nada! o baúzinho aqui Sniper eu não gosto tá gente, então pode ter Sniper lendário, eu não vou pegar gravar ele da viriguada ali nada, olha mano, já tem 24 não vi ninguém ainda eu levei um, verdade nem lembro quem foi ah é, o cara lá que eu brinquei lá com ele na picareta cheguei aqui tinha mediquinho mole aqui, marigold mole aqui mole aqui aqui nossa, olha o Sniper aí não usa Sniper, então infelizmente, me desculpe aqui o meranho aqui perto 12, essa luz eu já tenho vamos quebrar aqui pra ver como é pega aqui olha só, bem do ladinho da parede maravilha bom, nós tá conseguindo montar um armamento da hora mano, não estou conseguindo encontrar ninguém tem 20 já não estou conseguindo encontrar nossa, alguém foi ali pega aqui a muniçãozinha pega aqui pega aqui pega aqui de 12 tá de boa que muniçãozinha que muniçãozinha oh corre, corre 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 danela que o que 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 Não, 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 não. Olha ali, 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 ó. Olha lá, 12, mano, 12 é uma pistola. Ih, cuidado com o pai, viu? Só isso que eu faço. O cara veio querer atropelar o pai, mano, desse jeito. Como, mano? Dá uma solução de como fazer isso. Pesquisa lá no YouTube como atropelar o Monster. Tá maluco, mano? Ele já quer demais. Calma, tá tudo de boa. Vou fazer o seguinte. Não uso munição de sniper. Nada ali, nada aqui. Nada lá. Nada cá. É, vambora, né, mano? Vamos lá, não dá safe, ó. Falta 10, mano. É, fala a verdade, falta 9. Vamos lá, vem aqui. Vem aqui. E vem aqui. Ah, até que eu tô indo bem, vai, mano. Ó, minha meta, né, já conseguiu, mano. Porque eu sempre gosto de ficar, pelo menos, entre os décimos. E eu estou entre os décimos. Ninguém? Ou o quê? Ah, mano, me encharam Tchau, bro, obrigado pelo vídeo aí Fui, não fui Ah, mano, na hora que eu puxei a doze, mano Era adosado no meio do rosto desse cara Que esse cara ia ver o que ele ia passar, mano Mas é isso aí, pro vídeo, nós vamos ficar por aqui Muito obrigado pela nossa organização Um beijão, um forte abraço pra vocês Fiquem bem, fui E tchau, próximo vídeo aí, vai ser Fastnet de novo Fui